Pessoal, o UOL, cara, o UOL resolveu fazer agora um ranking de pesquisa, para dizer que pesquisa é boa, que pesquisa é ruim. Olha o desespero deste povo. Essa notícia foi sugerida por Tecnopossession, Babu e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Olha só, o UOL lançou um selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais, porque afinal, a gente sabe, tem muita gente questionando pesquisa por aí, então o UOL vai fazer esse favor para você. Ele chamou um grupo de especialistas ouvidos sob condição de anonimato. Os caras não tiveram coragem de botar a cara para falar que são os especialistas que fizeram essa classificação. E aí, os especialistas do UOL disseram que, olha só, a pesquisa é muito confiável. Sabe quem que está lá? Olha lá, olha lá. A Datafolha, cara, está em primeiro lugar. A Datafolha que errou tudo em 2018, errou tudo em 2020. Elegeu a Manuela Dávila, elegeu a Dilma para o Senado de Minas, elegeu aquela pessoa toda. A Datafolha é a mais confiável, muito confiável. Datafolha, IPEC e MDA. Não, porque realmente são top, coisa e tal. O IPEC, para quem não sabe, é o antigo IBOPE. O IBOPE errou tanto na eleição que desistiu de fazer a eleição, porque estava queimando o filme do próprio instituto. Aí decidiram, desistiram de fazer a eleição. Aí algumas pessoas do IBOPE saíram, criaram um outro instituto para fazer pesquisa eleitoral e é o tal do IPEC. Ou seja, a Datafolha que errou tudo. O IBOPE, o antigo IBOPE que errou tudo também. Aí, MDA, eu confesso que eu nem sei quem é esse pessoal aqui. Aí depois, ainda botaram a Vox Populi, ainda num grau de coisa boa, ruim. Paraná Pesquisas, que acertou a maior parte das coisas em 2018, ficou em controvérsia. Controvérsia, não pode. Tem metodologias estranhas e coisa e tal. Cara, é impressionante o desespero desse pessoal, porque para para pensar uma coisa. Para que você precisa de uma classificação de pesquisa? Veja, a pesquisa saiu. Você é lulista? Você acredita na pesquisa? Ótimo, acredito, lula, vai ganhar. Ah, eu já disse, vai ganhar no primeiro turno, com 300 mil por cento de votos. Vai ter mais gente de todo mundo votando aqui no Brasil para eleger o Lula, pelo visto. E que diferença faz para você o que você acha daquela pesquisa? E por outro lado, o resto da população que critica a pesquisa, que não acredita, não faz diferença também, né? Afinal, a pesquisa está aí, é um indicador, ela existe. Por que eles sentiram a necessidade de montar um ranking de pesquisa, de falar, criticar quem está criticando as pesquisas, falar que não, agora você não pode criticar a pesquisa, porque olha só, é muito confiável, a data folha é muito confiável, coisa e tal. Por quê? Porque no final das contas, o que eles estão percebendo, o desespero deles advém do fato de que eles estão reparando que a pesquisa não está mais fazendo efeito. A pesquisa costumava funcionar exatamente assim. Eles escolhiam quem eles queriam que ganhasse, botavam a pesquisa com aquela pessoa na frente, e como a maior parte do pessoal tende a acompanhar a pesquisa, acabavam escolhendo aquela pessoa que estava na frente e pronto. Tudo que eles queriam era isso. Que a essa altura do campeonato, eles botaram tanta pesquisa com o Lula na frente, com o Bolsonaro sem chance nenhuma de ganhar, que eles esperavam que ninguém mais acreditasse no Bolsonaro, que o pessoal tivesse abandonado ele, coisa e tal, e não deu certo. E daí o desespero deles. Eles continuam lançando essas pesquisas malucas, que ninguém acredita. Aliás, vou fazer só um parênteses aqui, né? Olha só, botaram o data folha como... Muito confiável. O data folha, que é a última pesquisa deles, eles colocaram literalmente o que qualquer estatístico pode te dizer que é uma forma de influenciar a pesquisa. Colocaram uma afirmação negativa contra Bolsonaro antes da pergunta sobre em quem a pessoa ia votar. Cara, na boa. Se alguém te disser que isso aí não influencia pesquisa, o cara está mentindo. Olha só, eu não sou estatista de profissão, não, tá? Mas eu fiz faculdade, eu fiz engenharia, aprendi probabilidade estatística, fiz mestrado nessa área também, não concluí o meu mestrado, então eu não tenho título de mestre. Mas eu fiz mestrado, estudei probabilidade estatística e fiz muita coisa sobre amostragem, sobre pesquisa no mestrado, particularmente porque era um mestrado em segurança, em engenharia de produção. Então tinha muita coisa dessa questão de pesquisa, amostragem, coisa e tal. E eu posso te garantir isso. Uma pesquisa, uma afirmação negativa contra um candidato antes da pergunta de quem você vai votar afeta o resultado da pesquisa. É claramente, foi feito, foi colocado de propósito lá, exatamente por esse motivo. Então, cara, como assim muito confiável? Eu colocaria aqui o ranking de trapaceiro para quem faz esse tipo de coisa. Devia ser desclassificada pelo TSE lá, né? Agora, veja, eu, sinceramente, por mim, eu não vejo problema nenhum. Eles falam aqui, tem aqui no UOL a explicação, cada um não, que o estudo com histórico confiável e consolidado, uso de métodos de entrevistas consistente e transparente, e não sei o que lá, e aí colocou as coisas todas aqui dos especialistas ouvidos sob condição de anonimato. Ou seja, ninguém sabe quem são os especialistas, eles não tiveram coragem de botar o próprio nome nisso daí. Imagina o naipe do pessoal. Se é que tem gente mesmo, né? Se é que não são os próprios jornalistas do UOL fazendo isso e colocando o nome de especialista, porque, né, para dar mais força na ideia deles mesmo, né? Mas o ponto importante aqui é o que eu falo. Eu não me importo com isso daí, não faz diferença nenhuma. Você pode até ver, isso daqui é o contrário, se você preferir. No final das contas, não muda nada. O que muda é isso. É o desespero desse pessoal que um dia estava acostumado a, não, vamos fazer a pesquisa assim, isso vai mudar o calendário. A gente sabe como é que a gente gerencia a eleição. A gente bota as pesquisas ali, o pessoal tende mais para um lado, tende para o outro. E ninguém devia estar mais acreditando em Bolsonaro nessa altura do campeonato. E, no entanto, Bolsonaro continua com a popularidade em alta, continua ganhando mais eleitores. Com certeza vai ganhar essa eleição. Não vejo nenhuma outra possibilidade. Não tem como Lula ganhar essa eleição. Se fosse outra pessoa diferente do Lula, eu até imaginaria que correria risco, tá? Bolsonaro sendo muito atacado e coisa e tal, poderia até correr risco. Mas o Lula não tem chance, bicho. O Lula, pelo amor de Deus. Enfim, repara o desespero do pessoal, né? Tem que fazer o ranking agora de pesquisa. E aí, agora você junta isso daqui com aquilo que a gente falou no outro vídeo, outro dia, né? Que o pessoal falou que não, que o TSE está de olho em quem critica as pesquisas, né? E aí, peraí, agora eu não entendi. O TSE, então, vai contra o UOL, né? Porque o UOL está criticando algumas pesquisas aqui. Está dizendo que alguns institutos de pesquisa são controversos. Alguns institutos você não deve considerar e coisa e tal, né? É aquele negócio que eu falo pra vocês. Informação descentralizada e distribuída mudou tanto a coisa que esse pessoal está perdido. Eles não sabem aonde que eles estão perdendo o poder, como que eles fazem pra reverter isso. E aí ficam tentando essas patacadas totalmente inúteis, essas besteiras enormes. Porque aí, justamente, vão usar isso, né? Vão falar assim, não, mas a pesquisa tal saiu, Bolsonaro está na frente, mas é uma pesquisa do Instituto Controverso. Isso aí não conta. O importante é só o Datafolha e o Ibope. Porque o Datafolha e o Ibope, eles dão resultados 100% como comprovados em eleições anteriores. Ah, não, ele falhou. Não, não, não. Mas eles têm a pesquisa mais confiável. Cara, é impressionante. Como é que esse pessoal fica lutando, querendo estabelecer padrões de autoridade com base em nome. Isso aqui é um padrão de autoridade baseado em nome, né? Ou seja, tem um grupo, que inclusive ninguém sabe quem é, que olhou pra esse negócio e disse, não, essa é boa, essa é ruim, olha só o que eles estão tentando fazer aqui. É fruto do desespero, na boa. É risível essa tentativa do UOL. Mas é aquilo que eu falo, né? Não tenha dúvida, podem usar isso contra você. Ah, você está criticando uma pesquisa do Datafolha? A Datafolha é que é muito confiável. Segundo a avaliação de especialistas desconhecidos e sem nenhuma informação sobre quem são e que não falam o que são, segundo eles, ela é muito confiável. Você está mentindo. O TSE vem aqui pra reclamar que o cara está mentindo sobre a pesquisa. É isso daí, meu amigo. É onde nós estamos. É igual o caso aqui do Alexandre de Moraes, que falou que E aí você se pergunta, caramba, exatamente quando foi que fake news entrou na justiça brasileira? Qual é a lei que define fake news? Em que ponto do código eleitoral está dizendo que fake news caça candidato? Porque até outro dia a gente tinha uma ideia, aparentemente errada, que lá na Constituição não haveria crime sem lei anterior que o comine. Você não pode ter um crime, não pode ter uma punição a alguém se não tiver uma lei dizendo que olha, se a pessoa fizer isso, ela vai ser punida dessa forma. Inclusive, isso vale para o código eleitoral também. O código eleitoral determina uma série de crimes eleitorais, inclusive com perda de mandato. Isso é verdade. Você pode ter o registro caçado se você cometer determinados crimes que estão lá. Fake news não está escrito em nenhum ponto lá, em nada, nada, nada do TSE. Mas isso não importa. O Alexandre de Moraes, na cabeça dele, já fez as leis todas, já aprovou tudo no Congresso, a população já aceitou, já está tudo certo. Já vai ser assim nessa eleição. Vai ser divertido isso, cara. Você está achando que o pessoal, que o establishment político brasileiro ia morrer sem lutar? É que, felizmente, é uma tentativa tão patética de luta que... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música